Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, pião. Só que bola, papagaio, pião, de tanto brincar se gastam, as palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam, como a água do rio, que é a água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? De José Paulo Paz. Tchau. Tchau.